Olá, bem-vindos ao Drops da Pan e vamos a mais uma dose diária de entretenimento aqui na Panflix. Na edição de hoje temos lançamento do novo álbum do cantor Eminem, junto com um pedido de desculpas inusitado. E sem mais desculpas, vamos falar do bom e velho rock do cantor Paul McCartney, que lançou um novo álbum em meio à pandemia. E eu vou continuar atualizando vocês sobre as atrações do Rock in Rio 2021. O rapper Eminem surpreendeu os fãs ao revelar o lado B do seu disco Music To Be Murdered By, originalmente liberado lá em janeiro desse ano. O álbum vem com 16 faixas inéditas e na canção Zeus, Eminem pede desculpas para Rihanna por uma música vazada em que ele dizia estar do lado de Chris Brown, ex-namorado da cantora, que a agrediu em 2009. Ele disse, Peço desculpas do fundo do meu coração para Rihanna por aquela canção que vazou. Desculpe, Rih, não era para eu te atingir. De uma forma ou de outra, foi um erro meu. A versão do novo álbum, liberada no Spotify, começa com as músicas inéditas, seguidas das 20 faixas originais do disco, lançado em janeiro desse ano. E você que é fã? Aprecie sem moderação. Em tempos de pandemia e isolamento, grandes músicos trabalharam em novas produções musicais e o extraordinário ex-Beatle Paul McCartney não ficou de fora e lançou seu esperado álbum intitulado McCartney Tree. Lançado na última sexta-feira, o disco forma uma trilogia com seus dois primeiros trabalhos solo, lançados em 1970 e 1980. McCartney Tree conta com 11 faixas e teve todos os instrumentos e vozes gravados pelo ex-Beatle, que também foi responsável por compor as canções e produzir a obra. O novo trabalho vem inspirado pelo Rockdown, uma referência ao lockdown gerado pela pandemia do coronavírus, que acabou fazendo com que Paul desenvolvesse músicas já existentes e escrevesse novas canções. Junto com a estreia do álbum, o artista disponibilizou em seu canal oficial do YouTube um clipe para a faixa Find My Way, dirigida por Roman Coppola. A gravação mostra cenas do músico tocando todos os instrumentos e produzindo a canção. Eu conferi e posso dizer que está bonito de se ver e ouvir. Então, confere lá. O Rock in Rio anunciou no fim da semana passada uma das atrações do palco Sunset para a edição 2021 do evento. A banda Living Color e o guitarrista Steve Vai vão se unir em um encontro inédito no primeiro dia de show do festival. Quem é fã imagina que será um encontro épico de solos de guitarra que com certeza vão conquistar. Essa união está marcada para o dia 24 de setembro, mesmo dia em que o festival terá apresentações de Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepultura, como eu já havia comentado por aqui. O Rock in Rio acontece nos dias 24, 25, 26 e 30 de setembro e 1, 2 e 3 de outubro, na cidade do rock, no Rio de Janeiro. Fiquem atentos para o que vem por aí. E o Drops de hoje fica por aqui para saber disso e muito mais você já sabe. Acesse jp.com.br barra entretenimento, siga a gente nas redes sociais e baixe já o aplicativo da Panflix no seu Android ou iOS. É grátis. E lá você terá acesso a todo o conteúdo do Drops e da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau, tchau e até mais. Tchau, tchau.